O controle de todas as coisas está nas mãos dEle. A Bíblia diz no Salmo 37, Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Portanto, tudo está nas mãos dEle. Creia tão somente, creia tão somente que tudo está nas suas mãos. E nada, nada foge ao seu controle. Sabe por quê? Porque Ele tem o controle de todas as coisas na palma das suas mãos. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.